Aí deu ruim mané, deu ruim, parceiro vai começar a chover mané, a seife tá vindo, eu vou virar farelo, vou ganhar papo reto, vou ganhar. É que meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem, o governador só baixa o preço da passagem, oi, que pra casa da cheirosa é mó viagem, na moral. Sacanastão deixa, e pra vassabancar mexer. Ei, 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 bora Zé Meia, bora viagem, a seife tá vindo, viagem, a chuva, a seife, vambora viagem, a seife filhão. O que é isso, mané, ninguém, parceiro, foi ninguém na pista. Ei, brotei, brotei. Ai, você tem que ver o que aconteceu na partida anterior, tava ali no meu quintal de casa cantando um flocaudinho pro checha, eu nem vi a zona, filho, o Rony que me alertou, filho. Rony? Ai, tem que ver, mano, qual a zona pega a nós, qual a zona pega a nós. Ih, Bradão, mano, Bradão. Mano, eu tava na terceira, Seife, filho, qual a zona pega a nós. Ah, sorte de você que eu tava na terceira. Ah, sorte que nós colhemos, filho. Ah, papo reto. Só porque nós torçamos, senão a Seife vai pegar, pô, senão é papo reto. Pô, brabo esse bagulho aí de Seife, filho, mano. Quando ela vem, ela vem machucando. Olha, vem, tô mandando passar, tá dentro de mim. Ei, família, tô mandando passar, querendo falar. Aí, sempre tem neguinhos, velho. Aí, mano, sempre tem que ver isso aqui, rapaz. dançar é arte e quebrar faz parte falar em quebrar eu to com os lançamentos de dancinha eu to com os lançamentos filhão tem essa daqui que é brava filhão essa daqui é lançamento tem essa daqui também ó essa daqui também é lançamento os emotes ta pesado filhão os emotes ta pesado mano se vocês quiserem eu ensino vocês quando você lança dessa daqui quando você lança dessas minas joga essa daqui mano ó jogou aqui ó jogou e coisou ai só pular quer prender também jogou o pé jogou o pé e jogou a mão junto ai tu pula e faz o movimento sincroniza tem a outra tem a outra tem a outra e dobra e paf pegou vai 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 eiii o espinha ta pegando muito rápido Aí, essa daqui é fácil, mano. Jogou o pescoço e jogou pra cá, hein? Fez assim, mano, ó. Pegou? Assim, né, mano? Assim, mano? Como? Assim. Ei, pegou, vai, gatinho. Pegou, não? Ei, no treino. Um, dois, três. Vai, vai. Ei, ei, ei. E é a nova. Tem a nova. A nova do trono. Vai lá pegar. Pega um caixote. Pega meu trono. Essa tá pesada. É a SD, mano. Ei, tá maluco. Ó, 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 ó. Ó. Ei, ei, marolenta, marolenta. Marolenta. Essa daqui é pra... Ei, essa daqui é pra... Mas aí, já equipamos remoto, já equipamos remoto. Agora nós vai atrás do skill. Vambora. Ei, vambora. Que isso, ó. Nada de loot, parceiro. Nada de loot, mano. Que isso, que isso. Tá bravão, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que que nós vai fazer, filho? Menor, a única coisa que eu achei, filho, foi uma granada, filho. Ou, a única coisa que eu achei foi uma granada. Menor, tá bravão, filhão. Ou, tá bravão. Menor, como é que nós tá, filho? Ou, já perdemos um do nosso squad. Só tem nós três. Tamo sem loot, filhão. Mão aberta ainda. Ei, o drone. O drone. Vai, tem cima. Mata, tu tá de clara de você, irmão. Tu tá de clara de você. Mata, mano. Mata. Isso. Vai, stop o drone. Ei, 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 ei. Abertou, tá vermelho. Tá vermelho. Tem gente, tem gente. Tem gente ali. Mano, só tem gente ali. Tem gente. Vou tacar, mano. Vou tacar. Vou tacar. Ó, 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 ó. Ei, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bufo, o que eu vei? Aí, filho, o que eu vei? O que foi? Eu matei, matei. Ó, vocês dois vão lá lutar ele. E eu vou ficar naquela guarita L ali, tá ligado? Aquela guarita da top. Eu vou subir a guarita, depois vocês me encontram na guarita, mano. É, mano, é, mano. Eu vou pra guarita, filho. Papo reto. Vou pegar essa guarita. Tá maluco? Tô sem loot. Vou pegar essa guarita mais uma vez. Papo reto. Subi a guarita. Que isso? Não tem nada, parceiro. Não tem nada nessa guarita. Vou plantar a mina aqui. Quem subir, filhão, vai virar a toque aí do papai. Pegar a guarita. Papo reto. Pegar a guarita. Que isso? Vou dar uma olhada no loot. Parceiro, não tem nada, mano. Não achei nada. Ei, o mais pau, o mais pau, meu. O que é isso? Não tem nada aí, mano. Aí, marca daqui que eu vou ali procurar um bagulhinho. Já é, mano. Vou dar uma franqueada. Vou dar uma franqueada. O que é isso? Mas aí, não achei nada, mano. E ela, qual foi onde? Qual foi, Catia? Qual foi, mano? Não achou alguma coisa, mano? Achei nada, mano. Só tem a mina. Mano, qual foi? Tu não achou nada no loot lá? Aqui não aperto, mano. Onde que eu vou ficar, mas... Não achou nada? Nada? Não achei nada. Que isso? Mano, sobe. Plantei mina, mano. Plantei mina. Esse pau, eu mato um aqui, filhão. Plantei mina aí, filho. Vai virar toque. Vem pra guarita. Vem pra guarita. Vamos ficar de duo. Maceteiro. Maceteiro. Vem, 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 família. Vem pra cá pro canto. Da guarita, filh. A guarita, mano. A guarita, nós vai pegar mestre na guarita, papai. Marcar da guarita. Vamos ter marcar a guarita. Papo reto. Daqui nós... Que isso? Sem nada, mané. Ei, que isso? Sem nada, mané. Ai, sem colete, sem nada. Sem um gel, sem um kit. Que isso, mané. Ai, qual foi? Qual foi, negui? Qual foi da tua? Ei, mano. Deixa eu marcar de vocês. Tá uma vaga aí, mano? Vai marcar aí, mano? Qual foi dessas pá? Vamos aberto, mano. Ih, ou, ou. Parando pra pensar. Nós tá sem nada, filh. Nós tá sem nada. Essas pá aí, você vai dar um HS. Ô, papo reto. Você tá aí quanto tempo, negui? Ah, mó tempão já, mano. Mó tempão. Chegou aqui agora, rapaz. Nós tá te vendo. Aqui na guarita. Quer mentir pra nós? Que chegou agora. Menor, aqui na guarita é pique e racionar as MCs, filh. Três horas da manhã. Nós vê tudo e ninguém nos vê. Que isso, mané. Pode subir, negui. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Ô, três é melhor do que dois, mano. Três é melhor do que um, tá ligado? Vem, 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 vem. Campeirar na guarita. Pegar mestre na guarita. É a marca da ida, hein. Ah, guarita é a melhor solução. Fica atento aí, mano. Tira o corpo, mano. Fica abaixadinho que daqui nós vê tudo e ninguém nos vê. Fique e racionar as MCs três horas da manhã. Isso. Oi, esse bordão é chiclete na tua mente e vai ficar. E aí, quebrada tiga na manteiga. Gostosão no azeite. Eu mesmo, Rony Oliveira, naquele pique bonitão, gostosão, garanhão. Então, rapaziada, mais um vídeo de Free Fire aí pra vocês, tá ligado? Vocês gostaram muito desse tipo de conteúdo e hoje eu vim trazer esse conteúdo de novo, mas só que diferenciado, tá ligado? Vocês que gostam de Free Fire, mano, criei um canal de Free Fire, tá ligado? É isso mesmo, criei um canal de Free Fire. Vou tá postando a RGAM Play lá, mano. Inclusive, junto com esse vídeo que tá saindo aqui hoje, mano. Tá saindo lá no canal de Free Fire também, tá ligado? Primeiro link da descrição, vocês entram aí, mano. É meu canal de Free Fire. Like, se inscreve e ativa a notificação. Pra vocês não perderem nenhum vídeo também lá no meu canal de Free Fire, mano. Vai sair um vídeo muito massa lá de gameplay, tá ligado? Ranqueada pra essas paradas. E família, se você gostou, mano, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, mano, no meu canal. Se inscreve, ativa a notificação, deixa o like aí pra fortalecer. Segue no Instagram, oi, Rony Oliveira. Até porque nem todo gato preto é sinônimo de azar. Enquanto você está na alfabetização, o pai aqui, entendeu? Tá brincando. E família, chegamos a 200 mil inscritos aí no canal, tá ligado? Quero agradecer geral mesmo, geral, mano. Tá ligado? Pra chegar aqui foi muita luta, mano. Mano, é claro que como, eu já pensei em desistir, tá ligado? Já fiquei pra baixo, já fiquei feliz, tá ligado? Porque a vida é cima. Um dia a gente tá lá em cima, mano. Um dia a gente tá lá embaixo, um dia a gente tem dinheiro, um dia a gente não tem. Um dia a gente tá triste, um dia a gente tá feliz. Mas o importante, mano, não é vencer todo dia, tá ligado? É batalhar sempre, é lotar sempre. Porque é lotando que a gente consegue, mano. Então, mano, se você tem um objetivo, mano, você corre atrás porque você é capaz, mano. Eu já nasci com o meu canal com 200 mil inscritos, tá ligado? Então, se você tem um sonho, vai atrás porque você é capaz e você vai conseguir. Porque eu consegui e você também vai conseguir, mano, tá ligado? Tamo junto, quebrada quega na manquilha. Tchau, tchau, tchau.